Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje vou falar sobre propagação. Então se você está chegando agora aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Daniel e eu apresento aqui o canal Ecossistema. Então nesse vídeo eu vou estar tirando algumas dúvidas a respeito da propagação através das folhas e também sobre germinação de semente de cactos. Eu vou estar resumindo aqui para vocês, tá pessoal? Então vamos lá pessoal, o que vocês estão vendo são propagação através das folhas, já está com raiz e também com broto. Esse aqui é a Iqueveria black plinth, essa que vocês estão vendo no meio aqui, misturada aí, tem mais algumas espécies também. Então lembrando pessoal que essa propagação eu fiz aqui na estufa, está bem quente agora, exatamente agora que eu estou gravando aqui para vocês, está mais ou menos uns 34 graus, está bem quente aqui. E essa aqui pessoal, essa que vocês estão vendo, essa propagação, foi feita através da semente, isso aqui é a Mamilaria carvinschiana, é aquele cacto que eu mostrei para vocês. E esse outro aqui, é o Matucana, Matsoniorum, deixa eu ver se eu consigo focar bem, aí ó, está bem pequeno ainda. Essa aqui é uma muda que nasceu do lado do meu cacto, Matucana, né? Muito raro de isso acontecer, outra coisa também, o Matucana só proporciona coisa boa para mim. Primeiro veio essa muda aqui, né? Eu estava fazendo a troca de vasos, trocando substrato, aí eu deparei com essa pequena muda do Matucana, e beleza, coloquei aqui, ela está começando a desenvolver, ainda está pequena, depois de um tempo ele abriu sete flores, de uma vez só, e eu mostrei aqui para vocês. Então é isso pessoal, é muito importante a gente cultivar as plantas corretamente, seguir todos os passos, fazer todos os procedimentos, e eu gosto de estar mostrando aqui para vocês, o resultado que deu positivo aqui para mim, que deu certo, que deu tudo certo aqui, então eu gosto de estar compartilhando com vocês. E quando dá errado, eu também mostro, não é somente o certo, mas normalmente, tudo que eu faço é bem estudado, bem analisado, para depois eu fazer. Então está aqui pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da folha, né? Então se você quer fazer uma propagação através das folhas, independente se for a planta jade, como eu fiz a propagação dessa aqui, é bem simples pessoal, basta você arrumar um recipiente, como esse aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui é uma tampa, né? Uma bandeja, vamos dizer assim. E você colocar um pouco de substrato, né? Substrato normal, que vocês colocam nas fósforas suculentas, e depois, vocês tem que colocar as folhas todas deitadas por cima. Coloca elas deitadas, e deixa, que ela vai começar a brotar. E lembrando pessoal, vocês tem que borrifar a água, sempre que estiver bem seco. Borrifa, mas não jogue água em charque, porque se você deixar muito úmido aqui, elas apodrecem. Então no comecinho, só borrifa a água, de vez em quando, a cada 5, 6 dias aí, vocês borrifam a água. E ela tem que estar em um local meio fresco, tá pessoal? Não pode ser muito quente não, senão elas, essas folhas aqui, ela, é, começa a melar, né? Começa, a murchar, a secar, porque é muito quente. Tem que ser a temperatura controlada, beleza? Então é, entre 30, a 32 graus, a 27, tá bom. Temperatura sim. Tem que ter uma ventilação também, que é muito importante. E é isso. Então, não enterre as folhas. Eu fiz um vídeo aqui no canal, há um tempo atrás, mostrando, e muitas pessoas estavam enterrando a folha, né? Do substrato, né? Algumas pessoas que não sabem, e não estava nascendo. Não pode enterrar, tá pessoal? Só colocar ela assim, igual você está vendo essa folha aqui, ó, que ela já vai brotar. Tá vendo que aqui embaixo secou, Essa aqui é a Iqueveria Black Plins, só que ela está pequena ainda. E a folha já secou, então agora está dependente só do substrato aqui, ó. E eu tenho que tirar algumas mudas que já está dependente aqui, só do substrato. No caso, essa aqui também que já secou. Essa outra aqui. Eu deixei aqui para estar mostrando para vocês, né? Para estar fazendo vídeo. Eu já fiz bastante muda dessas espécies aqui. E é isso. Então vocês colocam assim, vou rifar a água, deixo em um local bem claro, bem iluminado, uma temperatura razoável, não pode ser muito quente, e também nem muito frio. Beleza? Então é isso. Essa é a propagação através das folhas. Somente você vai fazer isso. Não precisa colocar fertilizante, não precisa colocar nada. Coloca somente as folhas em cima do seu substrato e mantém em um local bem fresco, bem iluminado, um local bem ventilado. Beleza? Tá aí, pessoal. Essa é a propagação através das folhas. Como vocês estão vendo aqui. Brutou muito bem. E agora, pessoal, a propagação através da semente, no caso que essa aqui é a mamilária, você vai pegar um vasinho como esse aqui, né? Esse aqui é um vasinho bem pequeno, como vocês estão vendo. Vocês vão pegar um vasinho como esse aqui, vocês vão tirar a semente lá do cacto, né? Aquele frutinho vermelho, abre ele, tira a semente marrom, é uma sementinha marrom. Aí vocês colocam num papel, deixam de um dia para o outro, na sombra. Ficar um pouquinho para poder dar uma secada naquele limbo, né? Aquele líquido que fica junto com o fruto. Então vocês têm que deixar no local aí, separado. Mas tem que ser um local, vamos dizer assim, bem fresco, um local com sombra. Aí no outro dia, você só vai jogar a semente por cima do substrato. Não vai enterrar a semente, só jogar. Aí borrifa bastante água, pega o borrifador, deixa bem úmido e coloca num local bem clarinho que não pegue sol. Tipo essa claridade que vocês estão vendo aqui. Está no verão, para você fazer a propagação da semente, que ela vai germinar bem rápido. Em três dias, ela já começa a germinar. Aí depois é só você deixar aqui mesmo. Vai nascer bastante aqui assim junto. Vocês deixam. Na hora que ela estiver com esse tamanho aqui que vocês estão vendo aqui, redondinho, é tirado aqui, colocando, separado em vários vasinhos aí. Que ela vai embora depois. Então foi assim que eu fiz. Eu tinha bastante desse tamanho aqui que vocês estão vendo. Que algumas eu doei, outras eu vendi, algumas pessoas vêm aqui e queriam, né? Como eu tinha bastante, e eu acabei vendendo algumas, doando outras. E esse aqui é um teste, né? Aí eu deixei somente essa. Falei, vou deixar essa aqui porque essa aqui eu tenho que fazer o vídeo que eu tenho que mostrar para o pessoal. Então eu deixei essa aqui. Mas eu vou fazer mais algumas propagações e vou mostrar para vocês o passo a passo desde o comecinho. Para vocês verem como que é. Beleza? Então é dessa forma, pessoal. É só você tirar o frutinho. Depois que você tirou o fruto, aí você vai. E tira a semente, coloca no papel toalha. Aquele papel toalha. Deixa na sombra aí dentro da sua casa. Só no outro dia você vai fazer o plantio aí da semente, né? Vai semear a semente. Beleza? E é bem simples. Não tem erro. Tá, pessoal? Nesse vídeo, eu queria estar mostrando para vocês a propagação minha do Mato Cana. Está crescendo, ó. Como vocês estão vendo. Tá bonitinho já. Mamilaria carvischiana. E aqui são algumas folhas de Echeveria. E a nenê está fazendo barulho aqui. A nenê está gritando. Ela está vendo eu gravar aqui. Ela não pode chegar aqui perto. Aí ela fica gritando. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.